Fala galera, vou mostrar pra vocês aqui o trabalho dessa isquinha aqui, que é o sapinho culuru, vou jogar nessa lagoa aqui, vamos ver o que vai dar, vou pegar ali umas traíras para o almoço, para o interior, vamos ver o que vai dar, presta atenção no trabalho dela saiu, rapaz, vocês viram né, como é que é o trabalho da isca, a isca escapou galera, mas é isso aí, vamos lá, vamos ver se nós pega mais, só uma olhada aqui, olha os rabinhos dela aqui saiu, mas aí eu botei essas linhas de embarrar dinheiro, fazer um trabalho, as perninhas melhor, paz, ela era grande, vai assim mesmo, vamos ver se nós pega mais outra aqui, vamos almoçar, vamos ver se nós pega outra traíra, presta atenção galera, o trabalho da isca, dando um toquezinho de vara, volta de vara, fazendo eles subir e descer, subir e descer, olha só deu uma lapada ali, olha só deu uma lapada ali, olha só deu um toquezinho de vara, perdi ela na beira é galera deixa eu levar pra debaixo do bascoi rapaz como é eficiente o trabalho da isca só que aí eu não tô conseguindo visgar deixa eu enrolar aqui essa ponta aqui e deu uma enroladinha boa estão vendo aí como é que é o trabalho dela né as traílias e a média umas grandes, umas pequenas umas médias e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?